Nós começamos a nossa vida tecnológica com celular e ele passou a ser o que a gente chama em tecnologia de repositório, você guarda tudo que você quer lá e quer fazer isso da forma mais fácil possível, mas precisa tomar alguns cuidados. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Celular roubado, você já passou por essa situação ou pensa que pode passar? E aí, como proteger app's, como proteger senhas, dados do seu celular? Então essa pergunta a gente vai responder agora com o especialista no assunto, Rui Rede. E aí, minha gente, vamos conversar aqui sobre um assunto bem interessante que afeta todo mundo que tem um telefone celular e aquele cuidado para a gente não perder, para a gente não ter o celular roubado. Porque o negócio de perder e ter roubado dá o mesmo caminho aí, não tem problema, porque a vida da gente está nesse aparelhinho. Então o que fazer quando se tem o celular roubado? Você falou muito bem aí sobre roubado e perdido é quase a mesma coisa. Pois é, quando a gente perde, se desespera. Aí a gente diz, será que eu perdi? Será que roubaram? Será que enfiaram? Pessoal, mulher principalmente, tem mania de entrar no ônibus, já vou fazendo um alerta aqui, antes de começar a conversa. Entrar no ônibus com a bolsa aberta. Aí tem umas mãozinhas bobas lá que vai direto no betal do celular. Ou o celular no bolso. Nossa, esse aí alguém encosta, se dá encostada, vamos embora por aqui. Aqueles esbarrões na rua, né? Ruas assim como São Paulo, Avenida Paulista, lá 25 de março, esbarrou em você, o celular já foi. E aí, Rui, o que a gente quer saber, já para localizar o nosso ouvinte nas inúmeras situações que a gente pode vivenciar, o que é que se pode fazer quando se tem o celular roubado? Principalmente porque, é o que a gente estava comentando aqui nos bastidores, a gente tem a vida dentro do celular. É app de banco, né? Coisa muito séria. Às vezes tem gente que não consegue memorizar a senha, faz até uma agendinha, deixou lá várias senhas. Tem umas fotos, né? Que o pessoal tira muitas fotos, vai deixando acumulando lá. Algumas até não podem vazar. E aí, tem esse monte de situação. E aí, Rui, o que fazer? Olha, é bem o que você falou. Nós começamos a nossa vida tecnológica com celular e ele passou a ser o que a gente chama em tecnologia de repositório. Quer dizer, você guarda tudo o que você quer lá e quer fazer isso da forma mais fácil possível. Como dizia na manhã, é tudo muito bom, é tudo muito bem, mas precisa tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado de um celular é logo que você comprar, logo que você tiver acesso ao seu celular, pegar um número que chama e-mail, né? É um número que você consegue muito fácil, consegue muito fácil tirar, avisar a operadora para ela bloquear o seu celular e ele passa a não funcionar, quer dizer, não dá para acessar as coisas que tem lá dentro. Mas mesmo assim, ainda tem aquela parte que ele pode acessar via Wi-Fi, né? Então, você bloqueia a rede de celular, mas o celular ainda pode ser conectado, que é o que a gente gosta hoje em dia, mas também dá dor de cabeça. Então, guardado esse chamado e-mail, que é um número que identifica o celular para a operadora e é um número único, como se fosse um RG, o outro ponto é você ter o PIN, PIN é aquele número que a gente coloca para proteger o celular para ele ficar bloqueado a hora que você não está olhando, né? Então, tem celular que tem de quatro números, tem de seis números. Então, a sugestão aqui já é você trabalhar com a maior quantidade de números que o celular permitir. É chato, mas é mais seguro, mais difícil de utilizar, de ser hackeado, como a gente diz, né? O número ser encontrado. E, além disso, você tem também como proteção de dados, né? Você tem que proteger o que está lá dentro. Então, a primeira parte, proteger o telefone e não deixar ninguém acessar, como você falou, não andar no bolso de trás da calça, não andar com a bolsa aberta, esse tipo de coisa. A segunda coisa é proteger os dados. Vamos imaginar que você realmente perdeu o celular ou vai perder o celular. Então, existem nos aplicativos hoje uma coisa que se chama autenticação de dois fatores. Essa autenticação de dois fatores, embora o nome seja mais para o lado técnico do que para o lado popular, ela é uma coisa simples. Você tem uma autenticação na qual você digita a senha e aí depois você recebe uma senha por SMS ou por e-mail para poder acessar aquele aplicativo. Então, isso já dificulta bastante, né? Mas também, da mesma forma que o pessoal anota a senha do celular, como você falou, o pessoal aqui, se você colocar no mesmo celular, ele não tem muito efeito. Porque se ele conseguir acessar aquele aplicativo e se ele conseguir acessar o e-mail, ele já recupera. E o SMS preenche quase que automático. Então, esse é um dos pontos que dificulta, dificulta bastante, mas o ideal é que você coloque a recuperação de senha num outro aparelho ou num aparelho de alguma pessoa que você confie, e o e-mail que não esteja no celular. Porque daí você garante que a autenticação dos dois fatores evita que a pessoa acesse aquele aplicativo. Além disso, existe... pode falar. Não, é isso. Eu ia no caminho. Achei que você tinha parado com as orientações iniciais, mas pode continuar. Não, tem. Tem uma série de coisas aqui. A gente que vive isso, constantemente, a gente acaba dando dicas sobre como funcionar, né? Como deve ser. Eu também sou de uma parte de proteção de dados, então me aprofundo bastante nesses temas. É, o que eu ia te questionar, antes mesmo da gente até seguir, porque eu vi aí, a gente já orientou esse início, adquirir um celular, o PIN, né? Aquele início todo ali, aquele processo inicial, esse cuidado na proteção do que eu vou colocar lá. Porque já está novinho, vou começar a usar, né? Tudo eu vou colocando. E às vezes eu vou colocando coisa que não deveria. Tem algumas situações aí que é bom a gente evitar guardar no celular, né? É verdade. Não, tem muita coisa. Hoje está tudo, né? É até difícil falar o que pode e o que não pode, porque o pessoal começou a usar como uma ferramenta, quase que como uma memória auxiliar. E tudo que precisa ser guardado. E antes disso tudo era mais expresso. Exatamente. Mas, mas seguindo na proteção de dados, né? É também interessante olhar no celular como é que você pode formatar o aparelho à distância, né? O Android tem um sistema e o iPhone tem outro sistema, mas você consegue formatar o aparelho. O que é formatar o aparelho? É você eliminar todas as informações que existem no aparelho. Ele volta como se ele fosse de fábrica, tá? Tem programas também, depois eu vou falar um pouquinho mais de senha, mas tem programas também que são bloqueadores. Tem um que chama APP Lock, tem o Lock It, o Lock Down Pro. É um pouquinho mais difícil, mas pelo menos você começa a fechar. E você tem que ter alguma referência desses, porque pode ser que você não conheça e seja familiarizado ou não confie nesses programinhas. Mas é mais uma dica aí que pode ser. Entendido. A Xiaomi, uma fabricante celular, ela criou uma pasta oculta, no qual você abre o celular, mexe no celular e você não sabe que essa pasta existe. Então essa pode ser uma solução a longo prazo para os outros fabricantes de celular. Ô Rui, deixa eu te pegar um gancho aqui, né? Porque a gente está indo realmente na linha lá de mostrar como proteger os dados, mas eu vou querer puxar um pouquinho o gancho agora. Meu celular foi roubado, estou aqui erro. Eu tenho esses basicões aí, né? Digamos que a gente sabe que a gente tem a grande maioria comprando os telefones mais populares, né? Os que estão mais fáceis ali, aquisição, valor aquisitivo. Hoje em dia até se aluga celular, né? Acho que é assunto até para outra pauta. Mas eu tive o celular roubado. Qual é a minha atenção? Pelo amor de Deus, entrei em desespero. Calma. Primeiro assunto a resolver. Abrir BO, ir para onde, correr para ligar para o banco, a minha senha vai vazar, o pessoal vai fazer a devassa no meu celular. O que é que eu... Qual é o meu comportamento? Meu celular foi roubado. O celular foi roubado. Primeira coisa, dar um jeito de ligar para a operadora, passar esse número e-mail, que é melhor não estar anotado só no celular, que eles conseguem bloquear o celular. Então, essa é a primeira coisa. Até antes, eu digo, até antes de abrir o BO. Porque você, com isso, você bloqueia o acesso ao celular. A segunda coisa seria a linha que eu estava falando de você ou formatar o aparelho ou colocá-lo como pedido pelos aplicativos que tem. Hoje, a maioria dos celulares, eles têm um sistema Android. Então, você tem um antivírus ou algum sistema lá dentro, o que permite é que você formate o aparelho à distância com uma senha que só você conhece. Então, com isso, primeiro, o celular para de funcionar, depois você apaga tudo que tem dentro do celular. Aí, o terceiro, obviamente, vai para o lado do BO, que é para você já tentar localizar. Tem pessoas que não querem apagar e acabam, com isso, também localizando o celular. Porque existe a localização do dispositivo. É possível localizar o dispositivo à distância. Tem muitas notícias que o pessoal recupera carro, até porque o celular foi deixado dentro do carro e estava com o localizador ativado. Então, deixar sempre o seu localizador ativado. Porque se você não conseguir fazer nenhuma dessas duas, talvez a polícia possa te ajudar a encontrar o celular. Sempre com o cuidado de chamar um profissional para fazer isso. Não ser a pessoa aí atrás da corda do celular, porque você não sabe o que você vai encontrar. É verdade. Tem mais algumas proteções. E instituições financeiras, né? Bancos que têm que ter cuidado, têm que ser informados logo também, né? Banco de imediato. De imediato. Banco de imediato também, sem dúvida. Eu ia falar dos bancos agora, porque o banco faz tudo para te proteger. A gente briga muito com o banco, reclama muito, mas ele faz tudo para te proteger. E a pessoa que rouba o celular ou encontra seu celular quer fazer tudo para quebrar essa segurança. Então, sugestões para quem usa muito o banco ou faz alguma coisa desse tipo. Primeiro é ter as senhas, fazer o processo do banco para entrar. E ter as senhas mais difíceis possíveis. É chato, mas é necessário. Segunda coisa é você não deixar gravado no celular, a sua agência conta. Isso. Porque aí você deixa a agência e conta, fica fácil perguntar o celular. E hoje em dia, com reconhecimento facial, às vezes a pessoa pode até te sequestrar você só para mostrar seu rosto para o celular. Isso. O que eu recomendo nesses casos, e é o que eu faço, é ter um outro aparelho. Eu sei que é difícil, mas ter um outro aparelho para você fazer a conta. Aquele aparelho que não entra no ônibus, aquele aparelho que não entra, não sai com você na rua, porque você faz as transações do celular nele. Ou seja, não ter instalado aplicativos de banco no seu celular. Inclusive, o que eu falo para minhas próprias filhas aqui. Porque é uma coisa que é vulnerável, de qualquer forma. O acesso não é vulnerável, mas o celular acaba tornando isso viável para algumas pessoas. E outra coisa é da notícia também para a parentela, para os amigos mais próximos, celular roubado. Tem gente até que faz muito isso pelas redes sociais. Ah, meu celular foi roubado, se alguém estiver pedindo coisa em meu nome, tal, tal. Os golpes estão aí, né, Rui? Então, avisar essa turma também, né? Perfeito, perfeito. Como você falou, utilizar as redes sociais é interessante. Porque o pessoal, se consegue acessar o WhatsApp, por exemplo, eles estão criando algumas proteções, mas se consegue acessar o WhatsApp, às vezes pede dinheiro e a pessoa, no afã de atender o pedido, acaba depositando antes até de tudo acontecer, né? Antes de conferir se a pessoa é a pessoa que está pedindo, né? Ô, Rui, você ficou sabendo desse caso aqui do moço que teve 143 mil de prejuízo em operações bancárias após ter o celular furtado? Você ouviu falar desse caso? Ouvi, ouvi. Isso aí saiu, inclusive, no Valor Invest. Eu acho que foi ou no Valor. Foi no Valor, mas eu não me lembro exatamente. É, ó. Bruno de Paula, mesmo depois de ter reportado o roubo do seu celular, destravado, olha a situação, acompanhou diversas operações feitas por bandidos e diz não ter recebido suporte das empresas envolvidas. A situação, né, caminhou aí depois de um bom tempo e ele acabou, né, relatando também como forma de alerta nas redes sociais. Então, olha, ele teve o celular roubado num semáforo na zona norte de São Paulo no dia 29 de abril. E a partir daí ele viveu uma história de terror, segundo ele, que tirou o sono e seguiu até o dia 6 com essa sequência. Então, tudo ocorreu dessa forma e foram 143 mil reais de limpeza ali, de operações bancárias que fizeram lá através desse roubo, a partir desse roubo do celular. Então, é um alerta e tanto que a gente tem que trazer para o nosso ouvinte, viu, Rui? Não, sem dúvida. Uma coisa que ele está falando de banco tem também a parte do cartão de crédito, né? É. O cartão de crédito, ele pode causar também muita dor de cabeça. Então, não deixar o número do cartão de crédito. Muita gente... O cartão de crédito está na mão, ele é chamado um dispositivo, né? Os bancos usam isso porque você precisa ter a maquininha, precisa ter o cartão, precisa ter a pessoa e a senha e precisa ter o contraponto, aquele númerozinho que vai atrás, né? O código de verificação. Isso. O ideal para você usar cartão de crédito também em suas compras é usar os cartões virtuais, né? Os cartões virtuais, eles garantem para você que aquela transação foi feita com aquele cartão e depois esse cartão deixa de existir. Na verdade, ele existe para cobrança, mas ele não existe mais para autorizar novas compras. Então, quando eu comprar na internet, em algum site, alguma coisa diferente, tomar duas situações, duas medidas. Uma, usar o cartão virtual. E a segunda, tentar evitar... Deixar registrado. Exatamente. Copia e cola. Porque isso pode ficar em alguma região, algum ponto do celular que pode ser recuperado de alguma forma, né? É isso mesmo. E usar, assim, desculpa, só para... Pode concluir. E evitar, só para concluir, evitar repetir senhas. Isso parece básico, mas muita gente usa a mesma senha para tudo. Para abrir o celular, para autorizar no banco, para fazer tudo isso. Então, esse é o básico do básico. Não repetir senhas. Pensa em alguma estratégia, né? Tem uma pessoa que um dia me falou que ela coloca o nome de um produto que ela gosta muito e põe a terminação de acordo com a situação que ela está vivendo. Então, ela cria novas senhas a cada vez que mexe no... A cada vez que entra num aplicativo. Eu acho que, de uma forma geral, é isso. As outras dicas são muito mais técnicas, né? Vou colocar o... Tem o Google Authenticator, tem o Microsoft Authenticator. São aplicativos que garantem a autenticação por você mesmo. Mas é um pouco mais técnico, mais complicado. E a orientação mais segura, sempre com senhas, é misturar letras e números, né? Claro, nunca indo para nomes de familiares, de filhos e datas muito precisas, né? Que todo mundo vai saber a data do nascimento do meu filho, ano do nascimento do meu filho. Essas coisas básicas a gente evitar para que as coisas deem certo. Eu até fiquei ouvindo você falar aí e me lembrei aqui. Ah, a última coisa que você se alimentou hoje. Tem gente que vai lá, já registra o que foi e bota como senha. E tem essas coisas. Mas cada um sabe de si e a facilidade que tem que lembrar. Porque até que a gente vai nesse dia a dia, nessa nossa luta aí, negócio com senha, é delicado que a gente depois tem que lembrar. E quando a gente esquece, aí é outra situação problemática. E usar, só para complementar o que você está falando, usar caracteres especiais. Sempre que possível, né? Então, usar aquele famoso arroba, usar o hashtag, qualquer um desses caracteres, eles dificultam muito. Porque é uma combinação que não é tão óbvia, né? Para quem está tentando entrar no seu celular. É isso mesmo. Rui, eu quero aqui agradecer, sabe que eu não tenho mais mesmo como esticar nosso assunto, mas eu acho que o basicão para o nosso ouvinte, como orientação, celular roubado, gente. As dicas foram dadas. Perdido, roubado, não sabe onde deixou, por gentileza. Se liga aí as informações que o Rui trouxe para a gente. E eu quero agradecer muito a sua participação aqui no nosso Tarde Nacional. Viu, Rui? Valeu demais. Márcia, muito obrigado. E fica à disposição. Sempre que precisar, fica à disposição. Tá ótimo, tá excelente. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.